Oi, oi, gente! Eu sou a Maju, sejam muito, muito bem-vindos de volta ao meu canal. Estou aqui de cara limpa, porque estava com preguiça de passar maquiagem, pra gravar um vídeo pra vocês, que vocês já viram no título, que é o tour pela minha penteadeira. E assim, gente, um tempinho atrás eu gravei um vídeo faxinando a penteadeira, e naquele vídeo eu falei que ia gravar o tour, então assim, demorei, mas não tardei, estou aqui. E assim, gente, minha penteadeira não está mais arrumada, igual naquele vídeo da faxina, então assim, ela já está uma zona, mas eu não ia arrumar só pra gravar um vídeo, né, gente? Vocês podem ver a realidade, então vou mostrar tudo de pertinho pra vocês, vou tentar fazer rápido, mas mostrar tudo, pro vídeo não ficar muito longo, é isso, gente, vamos começar logo. E quase que eu ia esquecendo, gente, de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, deixar uma ideia de vídeo nos comentários, porque eu sempre respondo todo mundo, porque eu adoro os comentários de vocês, as pessoas que me mandam mensagem lá no Instagram também, que eu vou colocar aqui pra vocês na tela, falando que me conheceram atrás de vez aqui do YouTube, então assim, eu adoro, adoro ter vocês por pertinho, então não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de me acompanhar lá no meu Instagram, e também no TikTok, que eu também estou com a mesma conta, é o mesmo usuário do Instagram que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. E agora sim, gente, vamos começar logo. Bom, gente, essa aqui é a visão geral da minha penteadeira. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar mais de pertinho pra vocês, as coisinhas que eu deixo aqui em cima, porque no vídeo da faxina eu não mostrei. Falando de valores, porque eu sei que vão me perguntar, gente, quando eu mandei fazer minha penteadeira, na época, eu paguei mais ou menos uns 1.200, porém faz uns bons anos, então foi antes da pandemia, então com certeza hoje tudo está mais caro, mas na época foi esse valor que eu paguei. Bom, gente, vou mostrar as coisinhas pra vocês, não vai ter como, vai me refletir aqui no espelho, mas enfim, aqui eu deixo esses quadrinhos, são quadrinhos de MDF, pra quem não sabe, eu faço faculdade de fisioterapia, então eu compro esses quadrinhos de decoração, porque eu acho que combinou muito, que a minha parede é rosa, então assim, gente, eu achei que ornou demais, paguei 60 reais no MercadoLive, pra quem quiser saber, e chegou super rápido e é muito bonitinho. Aqui nessa parte de cima eu deixo esse vasinho, que também tem coisinhas rosas, muito fofo. Pra cá eu deixo um potinho desse, gente, olha que bonitinho, com algodão, normalmente é algodão branco, porém, só tinha o colorido agora, então eu coloquei o colorido mesmo, que é um potinho assim, ó, muito, muito fofinho. Essa plaquinha eu deixo aqui também, que eu acho muito boa essa frase, então eu sempre deixo ela aqui, e ela não pode ter pendurado na parede, né, mas eu acomodei com ela aqui. Esse negocinho, gente, aqui, e aqui tem o meu espelho, e esse potinho, gente, aqui eu uso minha penteadeira como escrivania também, então é uma mistura de tudo. Então aqui nesse compartimento de trás eu deixo os pincéis, ó, aqui nesse daqui da frente eu deixo coisa da faculdade que eu uso em casa, então basicamente é caneta e marca texto. E pra finalizar essa parte de cima, outra coisa que eu deixo colada no espelho, gente, foto com o meu namorado. Essa daqui foi no casamento da minha prima, e essa daqui que é polaroidzinha também, que foi de um aniversário, eu sempre deixo colada aqui. Bom, gente, só pra mostrar um resuminho do vídeo. Essa primeira gaveta é de maquiagem, pra quem não viu o vídeo da faxina, aqui de acestórios coisa de unha, essa gaveta é de paleta de sombra e bagunça, aqui é skincare e coisas de cabelo, e a última gaveta é skincare e coisas da faculdade, só pra vocês terem uma ideia do que tem em cada gaveta, e agora eu vou mostrar direitinho pra vocês. Gente, abri na primeira gaveta, que é essa de maquiagem, ela tem essas divisórias, que eu separo tudo, eu fiz até algumas mudanças depois que eu gravei o vídeo da faxina, mas vou mostrar pra vocês por ordem. Aqui, gente, eu deixo uma bagunça, como vocês podem ver, mas tem primer, lip tint, isso daqui, gente, é coisa que eu uso muito, então eu deixo aqui na frente, ó, lip tint, manteiga de cacau, gloss, então o que eu uso muito eu deixo aqui nesse quadradinho, creme, serum, esses batõezinhos de 4 horas. É basicamente o que eu uso muito, eu deixo aqui nesse primeiro quadradinho, pra ficar mais fácil. Esse segundo quadradinho é coisa de sobrancelha, praticamente, gente, só tem esse negocinho que eu uso pra mantear, uma pinça, uma tesourinha, uma paleta de sombra, e também uma dessas pastinhas de sobrancelha, que eu confesso que eu não uso muito mais, porque eu acho que não fica tão natural. Aqui, nesse terceiro compartimento, eu deixo tudo que é pra pele, que é pastoso, digamos assim. Então, corretivo, eu sempre falo pra vocês que eu uso muito esse aqui da Ruby Rose, inclusive em todos os meus videozinhos lá do TikTok, do Instagram, eu sempre tô com esse corretivo, porque ele é maravilhoso. Hoje em dia eu não costumo mais usar base, eu uso praticamente só corretivo, então eu tenho esses dois que eu acho maravilhoso. A esponjinha também deixo aqui, e aqui tem outras coisinhas também, gente, ó. Esse aqui é um primer com cor, base da Tracta, base da Dalla, essa aqui é uma outra paletinha da Ruby Rose, porém, gente, ela acabou, ó, só tem os tons mais escuros, então também não tô usando mais, porque eu tenho muita dificuldade pra fazer contorno em creme, porque assim, fica tudo manchado, então é um caso, já desisti, então eu só uso contorno em pó hoje em dia. Bom, continuando. Aqui, gente, eu tento sempre deixar na ordem que eu uso os produtos, então foi pra hidratação, sobrancelha, base, agora pó, eu deixo as coisas de pó aqui, então tem esse aqui que é vegano, esse da Fenza, e também o pó da Tracta, que é aqueles pós que são soltos, confesso que eu também não uso mais, porque eu acho que faz muita bagunça e eu acabo demorando mais pra conseguir fazer maquiagem. Aqui na frente eu deixo essas duas paletas que são as que eu uso mais, então fica mais fácil pra mim, que é a de contorno, que também sempre aparece nos Reels, que eu mostro pra vocês, que é da Louis Zanz, que eu acho ótima, então deixo ela na frente, e essa aqui que é uma paletinha de blush que eu ganhei, na verdade, gente, mas eu uso muito ela, então eu também deixo ela na frente pra ficar mais fácil de pegar. Aproximei vocês mais um pouquinho pra ver o fundo da gaveta, vindo pra cá, gente, também é coisas de blush e contorno, porém que eu uso menos, então eu deixo aqui atrás. Embora eu goste bastante, esse daqui da Mil Folhas, ele tem uma cor super bonita, porém eu não uso muito, então eu deixo aqui atrás. Aqui é iluminador, eu sempre mostro pra vocês também nos Reels, esse aqui da Ruby Rose, que sem dúvidas é o meu preferido, por isso que ele tá acabando. Tenho esse aqui também da Tracta, que também é em pó, ele é mais rosado, porém, gente, ele é muito grosso, por isso que eu acabo não usando muito, porque eu acho que ele fica muito pesado na pele. Esse aqui também é da Tracta, porém ele é muito dourado e ele é líquido, eu já falei pra vocês que coisa líquida, gente, comigo não dá certo, porque eu tenho muita dificuldade. E também tenho essa paletinha da Luisa, também de iluminador. Vindo pra cá, gente, é pigmento, então tudo isso, essas coisinhas que são glitter, pigmentos, esses pequenininhos, isso é uma coisa que eu tenho bastante, que eu gosto muito, então sempre que eu tenho algum lugar pra ir, eu sempre uso esses pigmentos, porque eu acho que ele fica muito lindo na maquiagem, eu acho que assim, muita, muita diferença. Vindo aqui, gente, é uma bagunça, como eu disse, aqui é delineador preto, eu basicamente só uso esse aqui da Ruby Rose, porque ele tem uma ponta super fininha, então eu tenho bastante dele. E aqui também tem delineador colorido, gente, que olha isso, tem muito delineador colorido e de glitter, mas eu adoro passar esses delineadores duplo, então normalmente eu sempre faço um fiozinho preto e gosto de passar outro colorido em cima, claro que depois do dia, né, gente, se tiver que passar isso, eu faço isso. Aqui é mais rímel, praticamente só tenho dois, né, que é esses dois aqui, que eu uso todos os dias. Aqui nesses dois, gente, é cílios postiços, aqui eu deixo esses que são de caixinhas menores, então eu deixo eles todos aqui, as colinhas também deixo aqui, aqui atrás, cílios também, só que desses que são maiores, que são de caixinhas, então eu deixo eles aqui atrás, cílios eu deixo mais no fundo porque não é sempre que eu uso, né. Aqui, gente, é batom, batom é uma coisa que eu também não costumo usar muito, eu uso mais os lip teams, por isso que eu falei pra vocês que eu deixo aqui na frente, e o batom eu deixo atrás porque eu não uso muito, e quando eu uso é praticamente só esse daqui, porque eu acho que ele tem uma cor linda, 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 esse e o vermelho, que é o que eu mais gosto, então quando eu uso de batom, praticamente só esses dois, mas aqui é tudo batom, gente, essa daqui e essa daqui. Esses dois aqui, gente, é só zona, então aqui é só coisas totalmente aleatórias, então tem chuchinha, tem faixa, tem muita dessas esponjinhas também, ó, é só bagunça, gente, só bagunça, que foi ficando aqui. E aqui, gente, não preciso falar, né, que vocês estão vendo o que é, então eu deixo isso e também cotonete, que antigamente eu deixava naquele potinho em cima, porém, deixei colocar os algodões lá e colocar o cotonete aqui, que eu achei que ficou mais prático. E nessa gaveta, gente, é isso. Bom, gente, vindo pra essa gavetinha agora, que é a do canto, essa gaveta, gente, é uma das mais bagunçadas, mas eu já desisti a gente tentar arrumar, então ela vai ficar assim. Aqui eu deixo tudo das minhas coisas que são mais joias, né, que são de melhor qualidade, então eu deixo elas no saquinho. Aqui é pulseira, anel, brinco e piercing, que eu tenho muito colar. E aqui, gente, eu deixo essa aqui é a caixinha de aliança, que eu ganhei do meu namorado, então eu deixo com alguns anéis também aqui dentro. E aqui é a outra caixinha que eu tinha do meu anel de 15 anos, então, como ele é mais, né, chiquitoso, eu deixo ele aqui também, que é desses de solitário. Então, tudo que é mais carinho, eu deixo aqui nesse primeiro quadradinho. Nesse segundo, eu deixo tudo que é barato, então, assim, que eu comprei, é mais baratinho. Inclusive, tem uma piranha solta aqui, ó, mas como eu falo pra vocês, gente, é uma zona, tem piercing, brinco aqui também, que era pra tá aqui. E assim, gente, brinquinho, assim, colar, comprei na Shein, inclusive, tem vídeo lá no TikTok dessas comprinhas da Shein. E aqui, gente, é basicamente isso, colar, ó, mais brinquinhos também, que vai tá no outro, aquelas screens, perfuminho do meu namorado, que eu deixo aqui. E é basicamente isso, gente, brinco, olha que esse brinco é maravilhoso, não sei o que ele tá fazendo aqui, mas está, né, tá uma zona, como vocês podem ver. Aqui, gente, é coisa de relógio, que também tá uma bagunça, tá tudo riscado, porque eu deixo tudo jogado aqui, porque senão não lembro de usar. Esse é o único que eu deixo aqui nesse negocinho, porque ele foi mais caro, né, eu acho. Então, eu deixo ele aqui, porque ele é da Shempo, mas o resto, gente, tudo baratinho, então eu deixo tudo aqui, a Deus dará. Agora, gente, isso daqui que tá um caos, que essa quadradinha aqui, ele era só de coisinhas assim, ó, alicate, deixa, porém eu fui comprando esmalte, e os esmaltes não estavam mais cabendo aqui no fundo, então eu comecei a jogar aqui na frente também, mas também não tem muito o que mostrar, é basicamente coisa de unha, ó, tem até adesivo aqui, e esmalte, gente, é basicamente isso. Eu tento dividir assim, desse quadradinho, eu coloco esmaltes que são mais claros, e aqui esmaltes que são mais escuros, e nessa gaveta aqui, é basicamente isso. Então, pra essa segunda gaveta aqui do lado, gente, era uma gaveta de paleta, porém agora ela é uma gaveta de zonas, que eu não tinha onde pôr, e eu coloquei aqui, então assim, tem paleta, tem esse joguinho de pincel que eu não usei, então eu deixo aqui, capinhas, ó, de celular, eu deixo tudo aqui também, tem isso aqui, lápis de olho, também, não cabe na primeira gaveta de maquiagem, então tá aqui, mas eu também não costumo usar muito, chaveiro, mais chaveiro, isso aqui é lencinho de bebê, que às vezes eu passo no rosto pra tirar maquiagem, mas é muito, muito raro, normalmente eu só lavo mesmo, e aqui, gente, é tudo paleta, então paleta de glitter, paleta de iluminador, paleta de sombra, essa paleta, gente, é a maior tristeza da minha vida, que é uma paleta da Lodorana, e eu estraguei, como vocês podem ver, gente, vou até colocar aqui pra vocês, um dia eu estava me maquiando pra uma festa, e eu simplesmente derrubei um pigmento aqui dentro, e foi isso aqui que virou a minha paleta, infelizmente, desde aquele dia estou pra limpar, porém até hoje não limpei, e essa gaveta, gente, é basicamente isso, mas não tem muito o que mostrar, porque tá uma zona, gente, vindo pra quarta, e pela última gaveta, essa aqui, eu falei no vídeo da faxina, que ela é a gaveta mais cheia, assim, ela transborda, tanto que eu preciso colocar coisas na outra gaveta, eu tentei arrumar, gente, mas não durou muito, vocês viram no vídeo da faxina, pra quem assistiu, mas vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, gente, aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem um cestinho, existe um cestinho organizador aqui, que eu tento colocar as coisas, porém, como vocês podem ver, não cabe, mas aqui, gente, é basicamente, champuzinhos tem aqui, coisinhas de pele, coisinhas de cabelo, essa aqui é pomada de piercing, tá aqui, acetona, era pra ficar lá em cima, porém não cabe, porque tá uma zona também, essa aqui é a água, que eu não sei pra que eu tinha aqui, se eu não me engano, eu coloquei pra molhar a esponjinha, mas eu não tenho jeito de usar, isso aqui é protetor solar, que eu sempre deixo aqui, porque eu uso todos os dias, inclusive é muito importante, gente, eu utilizo em protetor solar, aqui já é coisinha de cabelo, então tem esses living, toquinha de cetim, tá socada aqui também, aqui tem o sabonete extra, dos que eu uso pra minha pele, que é da Ascos, inclusive, gente, essa marca é muito boa, de produtos pra pele, então eu indico super, embora eles tenham um valor, um pouquinho mais alto, do que o normal, vale muito a pena, então assim, tô tentando otimizar, o passo dessa gaveta, aqui pra trás é creme, coisa de cabelo também, esses negocinhos de tirar cravo, que eu também não uso mais, ó, creme, isso aqui é máscara de cabelo, que tá aqui, esponjinha, pra fazer limpeza, aqui gente, também é outra caixinha, não sei se vocês conseguem ver, aí tem coisas que são úteis, tipo tesouro, álcool, esse produtinho aqui também, que eu uso, quando eu tenho problema na pele com espinha, eu passo ele, também é muito bom, então eu também deixo aqui, óleo de rícino, isso aqui, coisa de limpar óculos, não sabia que tava aqui, listerine, álcool gel, aqui embaixo tem uma fóreo, que eu também utilizo às vezes, máscara, e é basicamente isso, gente, é uma gaveta falando muito cheia, mas, que dá pra, se achar no meio da bagunça, pra última gaveta, gente, também, que é uma bagunça, que eu falei pra vocês, que são coisas da faculdade, coisas de skincare, que não couberam na cabeça de cima, na gaveta de cima, então tem meu estojo, que na verdade eu levo pra faculdade, porém, como é final de semana, eu tiro da mochila pra lavar, então eu coloco aqui, isso aqui também é a coisinha da faculdade, que é a fita métrica, isso aqui que é de pendurar, crachá, e das borrachas aleatórias, que estão aqui, isso aqui é artigo da faculdade, aqui, gente, é um cestinho organizador também, que é de coisinha de skincare, então isso aqui eu ganhei, pra testar, que é, pra pele, esses aqui também, eu até mostrei pra vocês, que foi na Beauty Fair, que eu fui, né, uma feira de beleza, que a gente ganhou também de brindezinho, então tem serum, gel, ó, cremezinho também ganhei, deles lá, então assim, gente, tem algumas coisinhas que são, mais máscaras, que eu ainda quero testar, e que eu peguei praticamente todas na Beauty Fair, ó, tem bastante máscara aqui, que eu quero testar, então eu deixei todas aqui, um dia, gente, se vocês quiserem, eu gravo, lá pro TikTok, ou pro Instagram, ou até pros shorts aqui do YouTube, que eu tô acostumando a postar bastante agora, pra vocês verem, eu testando essas máscaras, inclusive essa daqui, gente, olha isso, que é uma máscara pro bumbum, também ganhei na Beauty Fair, quero testar, aqui eu deixo esses livrinhos, que é da faculdade, eu deixo aqui também, aqui é o crachazinho da Beauty Fair, que eu decidi guardar, então eu deixei aqui, aqui, gente, é uma bolsinha com coisas da faculdade, então é grampeador, calculadora, então eu deixo aqui, porque às vezes pode ser útil, e aqui, é basicamente clips, washtape, e esse potinho que eu guardo, as minhas fichinhas da faculdade, também sempre mostro lá no meu Instagram, pra quem tem interesse, e gente, nessa gaveta, é basicamente isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, eu estou suando, porque tá muito calor aqui em São Paulo, mas eu não vou reclamar, porque, gente, amanhã é dia de piscina, dia de sol, inclusive, tô muito animada, vou até falar pra vocês, que me acompanham aqui no YouTube já, que me acompanharam em toda a saga do silicone, porque é a primeira vez que eu vou utilizar biquíni, depois que eu coloquei silicone, gente, fugindo do assunto desse vídeo, então assim, tô super animada, se vocês acompanharam essa saga, ou querem acompanhar, tem todos os vídeos aqui no meu canal, não esquece de se inscrever, e me acompanhar também lá no meu YouTube, que eu vou tentar fazer várias fotinhos, e colocar pra vocês, tanto no feed, quanto no destaque do silicone, que tem lá no meu perfil, então foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um comentário se você gostou, e até a próxima, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!